E aí Ah que bonita É Oh meu deus Caraca 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 Ela não é moleca Ela morde Mas que também morde E aí A gente Que aqui E aí E aí E aí Eu posso dizer E aí É aí E aí Não, 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 não. O que é isso? 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 O meu chinelo tem cheiro bom. O que? O meu chinelo tem cheiro bom. É verdade. O que? O que é isso? O que é isso? A gente vai quebrar muito. O que é isso? O que é isso? Missão concluída. Maravilha que eu vou ganhar. Minha nega, minha nega. Minha nega, minha nega. Minha nega, minha nega. Minha nega. Ana, o que é que eu vou ganhar aqui? Que fim. Pra caraca. Como você pode me fazer isso? Olha... Boa noite, eu sou um gata para você. Eu quero ver isso, porque eu quero ver isso. Eu não quero ver isso. Eu não quero ver isso. Eu sei. Eu não quero ver isso. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Não, 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 não. Muito bom! Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-t Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que é que é que é? O que é isso? Pelaça esse negócio! Porque eu tenho que fazer isso aí, né? Eu tenho medo. Eu tenho medo de ver a boneca que eu tenho medo. Eu tenho medo de me escolher lá para ver se eu quiser. Eu tenho medo de me escolher. Uuuuh! Isso, né? Ai! Mas eu vou achar.